Nunca se teve tanta oportunidade como agora para conseguir uma oferta de trabalho no Canadá. E no vídeo de hoje quero te apresentar uma outra grande chance para você receber em dólar, fazer network e conquistar experiência trabalhando para uma empresa canadense. Então, bora lá! Vem comigo, filhão! Fala, filhão! Beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil. Aqui eu ensino pessoas como você e como eu a conseguirem vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Ao longo desses últimos dias, temos postado várias vagas em diferentes setores para diferentes profissões. E as vagas continuam. No vídeo de hoje, tenho essa notícia muito boa para você trabalhar de forma remota do Brasil para uma empresa canadense. Diversos seguidores do Cara da Brasil prestam serviço para essa empresa hoje e estão muito satisfeitos. Posso falar que alguns deles até mudaram de ideia e preferiram continuar por um tempo no Brasil. E eu sempre falo o seguinte, depende muito qual o motivo que te faz querer sair do país. Talvez para essas pessoas que decidiram ficar, o principal motivo era apenas o motivo financeiro. E com essa possibilidade, já deixou de ser uma preocupação. Talvez para você possa ser por outros motivos. Motivo de segurança, motivo de liberdade, de oportunidades. Ou possa ser para você igual era para mim. A soma de todos os fatores. Falta de dinheiro, falta de segurança, falta de perspectiva, falta de oportunidade. E eu encontrei tudo isso vindo trabalhar aqui no Canadá. E durante esses cinco anos, durante esses cinco anos, eu venho ajudando e ensinando centenas de pessoas a conseguirem realizar o mesmo objetivo. Já quero aproveitar e te convidar para dia 5 de setembro estar ao vivo comigo no nosso evento, trabalhar no Canadá. Eu vou te mostrar um passo a passo prático para você conseguir uma oferta de trabalho e vir morar, não trabalhar legalmente com a sua família, se tornar residente permanente e cidadão canadense da mesma forma que eu me tornei. Mesmo tendo 44 anos de idade, não tendo curso superior, tendo apenas o segundo grau, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área que o Canadá está precisando. E mais uma vez, toda hora aparece nova oportunidade, eventos de recrutamento abertos também para contratar no Brasil, o Grupo Orville, juntamente com a API Brasil, estarão indo em outubro. Ou seja, gente, não tem mais desculpa. A job offer realmente é a bola da vez e essa pode ser a sua chance. E agora, sem mais delongas, já vou compartilhar com você aqui o vídeo para essas posições de hoje, tá? SOS Emprego no Canadá, esse é o nome do nosso treinamento. Vou deixar o link na descrição aqui, tá? Para você entrar para a lista de espera também. 5 de setembro, 8 horas da noite. Aguardo você ao vivo, beleza? Bora lá, pessoal! E a primeira vaga é para, antes disso, trabalho remoto, trabalho de qualquer lugar do Brasil, em um ambiente dinâmico e desafiador, com oportunidade de ganhar em dólares, tá? Tem pessoas que começam ganhando 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares. Depende da sua experiência profissional, depende do tanto de valor e de resultado você vai agregar para a empresa, tá? Para qual empresa, filhão? É para a M7 Group, é uma empresa de contabilidade que oferece serviços especializados em impostos, contabilidade e gestão financeira para empresas no Canadá e nos Estados Unidos, tá? Fundada em 2018, empresa de brasileiro, a empresa é conhecida por sua abordagem personalizada e suporte contínuo, ajudando clientes a otimizar suas operações financeiras e a crescer. Lembrando, eles não fazem o trabalho de sponsorar você para você vir morar no Canadá, mas é muito interessante para você que é da área de contabilidade, da área de account, da área de bookkeeper, estar ali relacionando e conversando. Primeiro, você vai melhorar muito o seu inglês. Segundo, você vai entender como que funcionam os impostos aqui no Canadá. Terceiro, você vai fazer network. Quarto, filhão, você vai receber em dólar, tá? Uma moeda muito mais forte que a nossa aí. Primeira vaga, vaga de bookkeeper. Se você é bookkeeper, atenção, essa vaga pode ser para você. De olho nos requisitos aí, ó. Comunicação em inglês, fluência escrita e falada, experiência em contabilidades e novas tecnologias como QuickBooks Online, diploma ou graduação em contabilidade ou finanças, quatro a cinco anos de experiência em contabilidade. Também vai ser um diferencial. Filhão, tenho dois anos, tenho três anos? Envia. Faça a sua aplicação, porque se você tiver valor, você vai ter oportunidade, tá? Forte ética de trabalho e atenção aos detalhes, capacidade de gerenciar múltiplas tarefas e prazos. Então, primeira vaga de bookkeeper. Mais responsabilidades aqui, ó. Contabilidade completa para clientes em diversas indústrias, preparação de reconciliação bancárias, folha de pagamento, declaração fiscais, identificação de melhorias de processos, coordenação de tarefas, comunicação frequente com clientes, integração de novos sistemas, tá? Segunda vaga é um cargo acima aí do bookkeeper. Accountant, se você é contador, tem experiência e com finanças, essa pode ser a sua chance. Graduação em contabilidade, finanças ou área relacionada. Mínimo de dois anos de experiência como contador, preferencialmente em ambiente internacional. Preferencialmente, se trabalha para uma grande empresa, uma multinacional, ou está querendo fazer essa transição aí, essa pode ser a sua oportunidade. Só do conhecimento dos princípios contábeis, proficiência em softwares de contabilidade, como o QuickBooks ou esse Odo aí, não sei exatamente como que fala, mas se você é da área, eu não tenho dúvida que você sabe do que isso aí se trata, tá? Excelentes habilidades em Microsoft Excel e modelagem financeira. Atenção aos detalhes e precisão nos registros financeiros. Outras responsabilidades em eu supervisionar atividades diárias de contabilidade, ou seja, para ser contador mesmo, gente. Preparar e analisar demonstrações financeiras e relatórios conforme os padrões contábeis do Canadá e Estados Unidos. Galera, você vai ser treinado para isso também, tá? Pode ficar tranquilo, tem toda uma estrutura. Olha, eu fiquei sabendo recentemente, estive conversando com o Marcos, que ele é proprietário da M7, tá? Encontrei com ele aqui no Atlântico, ele mora em Toronto, estava aqui de férias, e ele falou para mim, olha, tem vários brasileiros, tá? Que vieram através do Canadá Brasil, e eles estão muito satisfeitos de estar trabalhando com a gente. Nós estamos crescendo, tem mais oportunidade, e eles também estão conseguindo realizar os objetivos deles lá no Brasil. Então, essa galera é realmente uma grande chance, tá? Eu queria colocar isso aqui e enfatizar isso aqui, porque realmente são várias pessoas que estão trabalhando lá, estão muito satisfeitas. Garantir precisão dos lançamentos contábeis, colaborar com departamentos internos para coletar informações, conduzir reconciliações bancárias. Experiência geral aí na área da contabilidade. Diferenciais e vantagens. Bora lá. Oportunidade de trabalhar remotamente do Brasil. Qual que é o seu objetivo? É só ganhar mais? Essa pode ser a sua chance. Qual que é o seu objetivo? Fazer networking, entender como funciona o mercado canadense? Essa também pode ser uma grande oportunidade. Qual que é o seu objetivo? Tentar entrar em contato, já falar nas suas aplicações que você presta serviço para a empresa canadense, que você já sabe da parte de tributação, que você já sabe da parte fiscal, de como que funciona a cultura das empresas canadenses. Isso aqui também vai agregar muito para você. Segundo ponto aí, ganhar em dólar, enquanto desenvolve sua carreira em contabilidade. Gente, quem que não quer ganhar quatro vezes mais do que vale a nossa moeda e trabalhar de casa? E tem vários benefícios bacanas que a empresa dá também. Quando você, por exemplo, completa três meses lá, você passa na experiência eles enviam um computador novinho para você, um equipamento, assim, de alta capacidade para você utilizar. Então, é um ambiente muito bacana mesmo. Beleza? Experiência canadense, igual eu falei, você já vai construir a sua experiência para se você, futuramente, e o Marcos, ele sabe disso, que vocês que nos acompanham, a grande maioria, querem vir morar no Canadá. Mas, enquanto isso, é uma forma de você adquirir experiência canadense. Ok? Trabalha com tecnologias modernas e clientes globais. Você vai falar com clientes dos Estados Unidos e do Canadá. Ou seja, eles têm aproximadamente quatro mil clientes na empresa. É muita gente que eles atendem. Possibilidade de crescer e se desenvolver em um ambiente dinâmico. Beleza? Como eu faço para participar, filhão? Muito fácil mesmo. Olha aí. Bora lá. Fazer a sua inscrição. Você vai clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo. Tem um link para você se inscrever. Presta atenção para Bookkeeper e um link para você se inscrever para contador, para accountant. Você vai clicar nesse link. Você vai seguir as diretrizes de preenchimento do formulário que está lá. Beleza? Você vai anexar o seu resumê em inglês. Você vai colocar na observação que veio através do vídeo do filhão, do cara da Brasil. Ok? E você vai aguardar o contato da empresa de recrutamento. Filhão, como que eu vou saber que se é eu que eu fui selecionado? Eles vão entrar em contato com você. Pode ficar tranquilo. Você sendo selecionado, eles irão entrar em contato diretamente com você através do e-mail, do WhatsApp e os dados que você fornecer lá. Beleza? Disclaimer, muito importante isso aqui. A cara da Brasil atua apenas como facilitadora conectando trabalhadores a oportunidades. Nós não participamos do processo seletivo, não temos acesso às etapas internas de seleção. Ou seja, não tenho como eu saber. Filhão, você olha para mim se meu resumê já foi visto, quanto que vai me dar retorno. Nós não temos acesso a isso aí, galera. Caso seu perfil seja selecionado, a empresa entrará em contato diretamente com você. Fechou? Boa sorte a todos nessa jornada. E se você é da área de contabilidade, bookkeeper ou contador, clique na descrição, faça a sua aplicação. E se você quer aprender o passo a passo completo, com quem? Viveu na pele o processo, conseguiu sair do zero e chegar aqui no Canadá com oferta de trabalho e mais, já ajudou e orientou centenas de famílias a realizarem o mesmo sonho, dia 5 de setembro eu vou estar abrindo as inscrições para o nosso treinamento SOS Emprego no Canadá. Clique na descrição, cai para dentro da lista de espera aí. Fechou? Vou deixar dois vídeos aqui, um vídeo falando sobre a feira de recrutamento do Grupo Orv com a PI Brasil que irá acontecer em outubro de forma presencial no Brasil. Atenção! De forma presencial no Brasil são mais de 15 profissões, eu vou fazer um outro vídeo que apareceram outras profissões agora que serão entrevistadas pessoalmente. Então, notícia boa, já estou adiantando para quem está assistindo esse vídeo aqui, vou fazer o próximo vídeo domingo com essas novas vagas que foram acrescentadas. Tranquilo? E vou deixar um vídeo aqui também mostrando as famílias, a última família, os últimos três pessoas que eu recebi vieram através de uma oferta de trabalho juntamente também com a PI Brasil. Quero que vocês vejam aí esse encontro, foi muito bacana conhecer a história dessas três pessoas guerreiras e batalhadoras aí que querem realmente construir um futuro aqui no Canadá. Então, mais uma vez, obrigado por assistir. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, já sabe, filhão, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Sexta-feira, meio-dia. Então, bora lá, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço. Ótimo final de semana. domingo tem vídeo novo no canal Vagas Novas para o evento de recrutamento no Brasil em outubro. Fui!